Como o satraque, mesaque e a pedineco Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois no quarto o homem entrou, ele era o anjo do Senhor Como o Davi, eu quero reinar E derrubar O gigante que se levantar Vou navegar Como o Loé Que construiu Sua arca pela fé Como Silas Eu quero cantar A noite inteira Até o sonhar Como Paulo Quero pregar Em meio a multidão Sem medo de errar Como o satraque, mesaque e a pedineco Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois no quarto o homem entrou, ele era o anjo do Senhor Como o satraque, mesaque e a pedineco Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois no quarto o homem entrou, ele era o anjo do Senhor Essa é a fé Essa é a fé Que vem do Senhor Pequena palavra Mas de grande valor Essa é a fé Que vem do Senhor Pequena palavra Mas de grande valor Como Moisés Como Moisés Vou acreditar Que mesmo sem caminho O mar eu vou passar Como Jó Não vou desistir Que mesmo provado Não parou de te servir Como o satraque, mesaque e a medineco Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois no quarto o homem entrou, ele era o anjo do Senhor Como o satraque, mesaque e a pedineco Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que se não tem Porque por ela os antigos alcançaram testemunho Então por ela você verá Deus Como o satraque, mesaque e a pedineco Busca, seja firme, seja forte Entraram na fornalha e não sentiram medo Porque pela tua fé No dia você entrará no céu do Senhor Essa é a fé Essa é a fé Tu és o criador Essa é a fé No céu vai nos levar Tchau 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 Tchau